LC Divulga Music Ela gosta de funk, dança pop, dança reggae Mas quando solta o piseiro ela enlouquece Quando tá no paredão ela sobe e desce Olha só essa novinha como ela mexe Ela gosta de funk, dança pop, dança reggae Mas quando solta o piseiro ela enlouquece Quando tá no paredão ela sobe e desce Eita novinha, vai esmentando Sentando gostosinho no colinho do papai Eita novinha, tu tá demais Remexe bem gostoso, mostra aí que eu quero mais Eita novinha, vai ser tanto Sentando gostosinho no colinho do papai Eita novinha, tu tá demais Remexe bem gostoso, mostra aí como é que faz O mais novo swing do Brasil Toca nos paradões Forró de bola Olha só essa novinha como ela mexe Ela gosta de funk, dança pop, dança reggae Mas quando solta o piseiro ela enlouquece Quando tá no paredão, ela sobe e desce Olha só essa novinha como ela mexe Ela gosta de funk, dança pop, dança reggae Mas quando solta o piseiro ela enlouquece Quando tá no paredão, ela sobe e desce Eita novinha, vai ser tanto Sentando gostosinho no colinho do papai Eita novinha, tu tá demais Remexe bem gostoso, mostra aí que eu quero mais Eita novinha, vai ser tanto Sentando gostosinho no colinho do papai Eita novinha, tu tá demais Remexe bem gostoso, mostra aí como é que faz Eita novinha, vai ser tanto Sentando gostosinho no colinho do papai Eita novinha, tu tá demais Remexe bem gostoso, mostra aí como é que faz A.S. Gravações, o estúdio que grava porrã de nós A.S. Gravações, o estúdio que grava porrã de nós A.S. Gravações, o estúdio que grava porrã de nós A.S. Gravações, o estúdio que grava porrã de nós A.S. Gravações, o estúdio que grava porrã de nós A.S. Gravações, o estúdio que grava porrã de nós A.S. Gravações, o estúdio que grava porrã de nós Se é piseiro que tu quer, toma swing, toma pressão No piseiro pra tocar no paredão Coração vagabundo é o seu amor Ele anda cheio de saudade, ele anda cheio de maldade Coração vagabundo é o seu amor 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 Eu sei que você ainda me ama, que toda noite queria tá na minha cama Levando aquela sarrada de madrugada, deixa de hoje Eu sei que você ainda me quer, que num dos braços você vira mulher E a cada noite acorda doida de desejo Sei que tu quer tapa, tapa na sua raba Sei que tu quer tapa, tapa na sua raba Sei que tu quer tapa, tapa na sua raba Novinha deixa de zoeira, deixa de besteira Que o meu coração aqui não é de brincadeira Resolva logo de uma vez essa situação Não fique de bobeira, não brinca com o coração Nós poderia tá de boa, e você ia à toa Deixa de lado o orgulho, o amor bem viva O que tem no coração Sei que tu quer tapa, tapa na sua raba Sei que tu quer tapa, tapa na sua raba Sei que tu quer tapa, tapa na sua raba Sei que tu quer tapa, tapa na sua raba Sei que tu quer tapa, tapa na sua raba E diz aí o que aconteceu com o nosso amor Será que daqui pra frente tudo acabou? Eu tô vivendo com uma fase ruim Tá tão difícil viver sem você aqui Me diga logo como fica a nossa relação Assim eu não aguento não Eu tô vivendo com uma fase ruim Tá tão difícil viver sem você aqui Me diga logo como fica a nossa relação Assim eu não aguento não Saudade e solidão machuca o meu coração Saudade e sentimento me sufoca por dentro Saudade e solidão machuca o meu coração Saudade e sentimento me sufoca por dentro E vem se apaixonar Isso é foge, boy Diz aí o que aconteceu com o nosso amor Será que daqui pra frente tudo acabou? Eu tô vivendo com uma fase ruim Tá tão difícil viver sem você aqui Me diga logo como fica a nossa relação Assim eu não aguento não Saudade e 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 se focar por dentro Mais uma pra tocar no seu coração E vem se apaixonar Chama, chama, não fizer Sucesso que explodiu Tô numa fase muito boa Tô solto por aí, tem muita mina Dando mole pro boizinho aqui Eu não quero saber de nada Só quero me divertir Tomar cachaça numa boa Sem ninguém pra me pedir Tô numa fase muito boa Tô solto por aí, tem muita mina Dando mole pro boizinho aqui Eu não quero saber de nada Só quero me divertir Tomar cachaça numa boa Sem ninguém pra me pedir E a minha ex, eu quero é que se exploda Encontro ela na parra Hoje eu tô com a porra toda Não tô sozinha, eu já arrumei uma solução Já tem alguém pra me chamar de mozão E a minha ex, eu quero é que se exploda Encontro ela na parra Hoje eu tô com a porra toda Não tô sozinha, eu já arrumei uma solução Já tem alguém pra me chamar de mozão Hoje eu tô de boa Eu tô grudado nela Eu tô gamado nela Hoje eu quero é beijar na boca Na madrugada fazer coisa boa E hoje eu tô de boa Eu tô grudado nela, eu tô gamado nela Hoje eu quero é beijar na boca Na madrugada fazer coisa boa Joga pra cima, cara, estuda Segura, menino Pensa no tecladista moral Tô numa paz muito boa Tô solto por aí, tem muita mina Dando mole pro boizinho aqui Eu não quero saber de nada Só quero me divertir Tomar cachaça numa boa Sem ninguém pra me pedir Tô numa paz muito boa Tô solto por aí, tem muita mina Dando mole pro boizinho aqui Eu não quero saber de nada Só quero me divertir Tomar cachaça numa boa Sem ninguém pra me pedir E a minha ex, eu quero é que se estuda Encontre ela na parra Hoje eu tô com a porra toda Não tô sozinho, eu já arrumei uma solução Já tem alguém pra me chamar de mozão E a minha ex, eu quero é que se estuda Encontre ela na parra Hoje eu tô com a porra toda Não tô sozinho, eu já arrumei uma solução Já tem alguém pra me chamar de mozão Hoje eu tô de boa Eu tô grudado nela Eu tô gamado nela Hoje eu quero é beijar na boca Ai ai Na madrugada fazer coisa boa Ai 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 E hoje eu tô de boa Eu tô grudado nela Eu tô gamado nela Hoje eu quero é beijar na boca Ai ai Na madrugada fazer coisa boa Ai 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 E hoje eu tô de boa Eu tô grudado nela Eu tô gamado nela Hoje eu quero é beijar na boca Ai ai Na madrugada fazer coisa boa Ai 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 Toma suí Toma pressão Ao vivo Eu tô grudado nela Eu tô grudado nela Obrigado.